Amanhã de manhã E depois Te envolverem Nos braços Em meus abraços Na desordem Do quarto esperar Lentamente Você despertar E te amar Na manhã Amanhã de manhã Nossa chama Outra vez São as terras E o café Esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo Correndo da fora Amanhã Nosso amor Não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã Eu nem vou Trabalhar E a E o mais Temos tantas Ações Pra ficar Amanhã De manhã Eu não quero Nenhum compromisso Tanto tempo Esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrámos De abrir a cortina Já é noite E o dia termina Um beijinho Jantar Quando mais tarde Nos lembrámos Nos lembrámos De abrir a cortina Já é noite E o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Eu não quero Eu não quero Eu gostei De abrir a cortina Eu gostei De abrir a cortina